Meu nome é Favela, agora é sério, estamos aqui com o presidente da Câmara, vereador, presidente Pedro Ângelo. Vereador, o que o senhor achou aí da festa e da presença dos marronzinhos, menos conhecidos como agentes de trânsito, com a participação do supervisor de PSF, recolhendo até então o cone, os cones emprestados aí pelo movimento do Teia Cultural? Acho que acabou sendo desnecessário, né? Acho que poderia ter havido mais diálogo, poderia ter havido maior participação até da diretoria de cultura aqui com eles. Porque está sendo um evento legítimo de apropriação dos espaços públicos para uma manifestação cultural. Eu me preocupo muito quando eu vejo determinadas ações, por exemplo, como tentar usar a força policial para coibir um evento cultural. Eu acho que a gente retrocede se a gente começar a pensar assim, né? Porque a polícia, os agentes de trânsito, tem que estar aqui para garantir a segurança das pessoas que estão, né? Então, acho que a gente precisa repensar isso daí, a gente precisa evoluir, a gente precisa dialogar com essa juventude que está aí, cheia de energia, e a gente, enquanto gestor público, nós precisamos ter a sensibilidade de saber dialogar, né? De saber ouvir as pessoas e, democraticamente, contribuir para a cultura da nossa cidade. Obrigado. De repente, ele seja o último a sentar à mesa como fez David. De repente, ele seja o último a sentar à mesa como fez David. De repente, ele seja o último a sentar à mesa como fez David.